Música Para nós estarmos mais perto do coração de Deus, a igreja ora por coragem. Atos capítulo 4 nos diz assim, Pedro e João chegaram a casa de seus amigos com boas e más notícias. As boas notícias é que haviam sido libertados da prisão, as más que a oposição tentava desesperadamente impedi-los de testemunhar sobre Jesus. Esse grupo de cristãos não fez nenhuma pausa para planejar os acontecimentos recentes. Sabiam que tinham de olhar para além das circunstâncias imediatas, para contemplar o poder e a soberania suprema de Deus. Não oraram por proteção, mas por coragem. A igreja primitiva era uma igreja que orava, as pessoas oravam e Deus sacudiu a terra. A orientação e o poder divinos fluíram através dos cristãos em uma atmosfera de oração. Nós também podemos orar por essa coragem. Levantando a voz a Deus, tanto em oração pessoal como com outros cristãos. Podemos pedir a Deus que nos dê confiança para orar, a fim de que Ele estenda Sua poderosa mão e sacuda o mundo, fazendo grandes coisas acontecerem. É isso aí. Então vamos orar, porque nós nestes últimos dias, principalmente nessa época, estamos realmente precisando de coragem. Vamos orar pedindo por coragem. Porque é mandamento, olha só, lá em Atos, os apóstolos falam que a igreja precisa orar por coragem. Então vamos orar pedindo por coragem.